Sempre que entro na batida, mais uma noite estrelada, mais uma rima, é que o meu freestyle é a obra-prima, fala comigo quando estiveres cá em cima, é que eu vim para tirar a tua estima, mais cinza nuclear do que Hiroshima, hoje eu mato mil e sem cegonhas só, pá tu não vês o clima, não percebes, não consegues, tá... Eu me inspiro no que sou, vocês no que são. Olha, qual era a frase? Eu me inspiro no que sou, vocês no que são. O que é que é, um house? O que é que é, um house? Pode ser, pode ser, irmão. Vamos gravar, meu irmão. Black. O que é, irmão? Cinco assim, finale, virela, eu amo isso. Moda, 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 Moda. Moda, 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 Moda Caraca, é o caraca, o nível de caraca Rimas em três, dois, 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 um Eu me inspiro no que sou, no que vocês são Mas é por isso, tropa, que não és capaz Aqui agora, The Dark, não me inspiras no que sou És porque são, tu não estás Eu não me inspiro no que são Sabes que agora, mano, eu demonstro o meu flow É que agora tu inspiras-te no que tu és Eu não é o que eu sou, é o que eu sou Mas claro que eu não estou só, mano, acredito Há muito tempo que tenho pé, tem pranto Claro que eu não estou só, mas isso é porque na vida Eu nunca fui um santo, mas espera aí Sabes que eu falo, eu puxo-te a razão Já eu contrario a multa da frase Eu não tenho inveja, inspiro-me nesta multidão Então inspira-te naquilo que fizeste Inspira-te numa improvinação Inspira-te na linha que tu vês que não é preferida Por um MC e sim por um irmão Só que agora há uma coisa que eu te vou dizer Porque eu vim aqui para te cortar a cabeça É que minha tropinha, tu não te inspiras no santo Eu não sou João, daqui com o martelo na cabeça Veste-me com o martelo na cabeça, mano, acredito Até que aclaraste as ideias Mano, depois fui para a roda, mano, acredito Eu vim aclarar plateias Vou brincar, sabes que eu falo Que se a foda, mano, eu falo isso em vão Que se a foda, mano, acredito Inspiro-me no que são, inspiro-te ao que são Aclaro, sabes que agora, mano, um martinho já te bate Isso não é claro, tu vês e tipo acleiro Porque me estás tipo um fado Eu estou a dar a missa e isso não é clero Sabes que agora, mano, eu já estou na drena Só que agora tu tens que acelerar Mas é claro, com a clara gemas Claro que essa merda não é clero Mano, acredita, sabes, não passas-o na vista Como é que estás a dizer que essa merda é clero Se estás quintas, este fake é que vai sempre à missa Não, não, não é isso que eu vou fazer Eu vou para lá só para fazer um proviso O problema é que é clare Pena que eu não fecho com isso Tu não estás a entender aquilo que eu faço É clare, foda-se É preciso uma aula É tão tranquilo que no segundo monstro vai sair da chapa O monstro vai sair da chapa Mano, acredita, como é que tu não concordas com isso? Mano, que safada, eu acho que em toda tu não tens outra mito Porque eu vou-te explicar-te Uma razão para tu seres um ec Como é que consegues ir àquela merda Não tens que aqui o esporte traga o rap É isso, vai, vai, vai Vá, vá Vá, vá Vá, vá, vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, 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 vá Vem cá Ora bem, a frase é a seguinte Ih, caralho Outra vez Foda-se Tu és só pó nas estrelas Não aquilo que elas são Tu és só pó nas estrelas Não aquilo que elas são 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 Ah, não O vosso que... Ele é gay, ele é gay Eu acho que Winter é gay Mas o Winter é gay Será que é uma boa ideia? Tem uma capa de espor Não, eles têm escolhas Imagina, reagiram a isso E eu assim... Eu assim porque é que reagiram Ok? Ok O jovem, não é bom Você está aí Eu não sou o que eu quero Comendo Vem cá lá Mata, mata, mata Mata, mata Mata, mata E meu amor Dentro ao dinere Mata-se gás no trem Mata-se gás no trem Aposto a pé e venho Oh Oh Mata Caralho Universo Caralho Oh É só o pó das estrelas Não aquilo que elas são Isso é insignificante Mano acredita Sabes que eu falo Eu tenho algo que lhe é radiante Mas acredita Sabes que eu falo Brother Eu sou imundo Na realidade isso é significante Tem só o pó Então não é nada no mundo Não sou nada no mundo Pena que agora sabes Que o teu pensamento é feio Porque eu vou-te dizer Porque é que Tu nunca estás neste meio É que agora Não é aquilo que elas são Porque a vida é bela Porque tu também estás em cima da cultura No entanto tu não estás dentro dela Não Não estou dentro dela Mano acredita Sabes que isso é numeração Só que tu percebes essa merda Então percebes que te tira a razão Tira a razão Mano acredita Sabes que eu falo Isso é chocante Há bocado eu queria dizer-te Sem o pó Isso não és o pó É significante Não sou insignificante Acho que aqui Tu dás-me dó Sendo que também somos poeira Estamos todos juntos Mas aqui na batalha Somos só um só Acho que agora sabes Que na batida eu tenho o dom Já que aqui nós somos um só Só que em ti não ouvi um som Somos um só Não acredita Sabes que eu sou MC Somos um só Mano acredita Sabes que eu falo Eu estou aqui Eu estou aqui Eu sou MC Somos um só Somos um só E eu estou aqui Mas somos todos do pau das estrelas Cada um brilha por si Pena que agora Sabes que eu bato mano em cima da coluna Já que agora tu estás o botão de estrela Depois do batalha Tu vais virar uma infácil Olha só como eu faço Sendo que agora este gajo Nada dá Pena que o Clash ri mas merda Parece que tu estás lá Eu quero ver o que a cana dá Estou a vim cá Sabes que eu falo Eu vou-te malabar Tipo sou malabar Na realidade Eu estou a pensar um bom caro Não está a correr nada na minha mente Mas vamos ao terceiro Vai ser aniquilado Mas eu não sei o que é que este gajo faz Nem se ele persiste Parece que tens tipo uma estrela Gigante e cadente Tu não existes E se existe vais deixar de acertir Tá só Tipo como na frase No terceiro vou-te reduzir a pau É pau Para um low 3-0 2-2-1 2-1 2-1 É o que há alguém que vai ver Nesta Escrevete 6 Não, impa 5 1-2-3 Não vai gostar deste Eu uma vez vi uma cerveja que o Rei era paradamnita Essa merda ficou forte Quem começa? Quem começa? Quem tiver fichado, não respeitas isto Falta alguém Falta o meu pata Falta com amor O limbo para puxar gritos O musá puxar gritos Limbo, 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 mata 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 Limbo, limbo, mata 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 Limbo, limbo, e vem no ouro, limbo, limbo Esteliz caralho, esteliz caralho, vou 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 Mas vou te bater, eu te bater, é sem microfone É que agora tu és o male, nessa batalha não és o my love Eu acho que o teu rap não comode Já que agora eu estou vestido do porto do zap, estás a parecer o is my love Claro que eu não sou o your love, mano acredita que eu estou no plug Claro que eu não sou o your love, bro, eu sou o interno tipo o teu áudio Percebes que isso é sim, acredita, mano acredita, tu és ateu Na realidade disseste não tinha música, vista a terminação da minha cypher Disse que eu não tenho love, sabes que eu vivo sem drama Bate todas as semanas, como é que não tens love, se mamas É por isso que eu vou dizer, por isso tu sabes que eu te mato num segundo Já que eu disse, se mamas, por isso vou ganhar a copa do mundo Bate todas as semanas, como é que já sabes que eu falo agora até parte Claro que mamas, mas sabes que o meu talento vai amar-te Percebes que isso é revolta, mas isto é revolta Estou a brincar, olha para o canil e o calmeiro espelho ficou à força Mas sei como tu e tu era teu nível, tropa eu nem quero Só que agora eu estou como melvo, se queres amar-me então foi um erro Tropa, já te batei, é por isso que eu te digo nos refrões Porque hoje vais parar ao teu tipo as estrelas e por uma vida atribta com valores Como é que tu estás a dizer isso se não tens compromisso? Na realidade eu vou-te falar é que tu não valsam piso Estás a desmerecer a vitória, estás a desmerecer a glória Mas precisaste da barra do meu cypher para conseguir saber história Não, não, para fazer história, sabes que agora já está máximo Sendo que as tuas barras não têm sentido, eu tenho barras tatuadas no braço É 999, sabes que agora tropa eu nunca dou falha Como é que hoje é em LH contra a Missão? LITEROALMENTE O NOIS A BATALHA! AÍ! 1, 2, 1 1, 2, 1, 3, 2, 1 LITERALMENTE O DE ESTA BATALHA Mano acredita tiro o teu sorriso É que eu vou-te dizer LITERALMENTE A TOEST-AI PARE IGUAL O QUE IMPROVISO Mano me antecipa, literalmente Mano acredita sabes que eu falo Isto é sequer e... OH BARUNO! Marulho para Martim! Marulho para Maio!